Pelo que eu tô vendo daqui, ó, tem um grupo gigantesco de alossauros, eles estão ali do outro lado, tem um espino que tá ameaçando dois tiranossauros X, deixa eu sair daqui, porque aquele grupo de alossauros tá vindo pra cá. Eu vou ter que sair correndo, eu não vou conseguir peitá-los, até porque eu tô pequeno ainda. Eu acabei andando tanto, que fui parar em outra ilha, vocês podem ver aqui que eu estou numa ilha diferente daquela que a gente tava antes, mas a nossa altura aqui, ó, não, 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 por favor, por favor, por favor, não, por favor, por favor, não me elimine, eu sou pequenininho, ó, eu sou pequenininho aqui, ó, ó, sou um cara mirim, pequeno. Meu Deus do céu, Berg. Não tenho nem família, ah, ele me poupou, nossa, não, mas ele tá vindo, tá me cercando, não, para, eu sou pequeno, o que você tá fazendo? Tá, ele foi pra lá, o problema é que ele tá me empurrando pros alossauros, tem uns alossauros aqui, vou ficar agachado, por favor, eu espero que ele não me elimine, aqui vocês podem ver que eu tô quase 0,700, eu tô com muita sede, eu tenho que tomar água urgentemente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar voltar, não sei que ele tá por ali, vou dar a volta, enquanto isso o espinossauro tá gritando, não sei se é pros... Ah, é que tem um ninho, por isso que ele tava me expulsando ali, ó, tem um ninho do tiranossauro, vocês viram ali no meio, ó, que tá deitado? Ah, agora eu entendi! Eu achei que ia me caçar, mas não, beleza, agora eu vou ter que correr aqui, me afastar o máximo possível desse ninho, eu acho que eles têm até carcaça, por isso que não me atacaram, Aí, eu achando que tavam me poupando, mas não, né? Tavam indo aqui, bem pelo cantinho, o espino tá olhando pra alguma coisa ali na água, eu acho que é o outro tiranossauro, eu não sei aonde estão... É, de fato, eles têm uma carcaça mesmo, por isso que não me atacaram, beleza, tô vendo daqui, ó, tô vendo ali, ó, bem junto com o tiranossauro rex, por isso que não me eliminaram. Nossa, eu já tô tomando um daninho aqui, básico, beleza, eu vou indo bem devagar pra tomar água, os alossauros, pelo que parece, foram embora, não tenho certeza? Eu acho que sim, pelo menos, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar uma aguinha aqui, bem tranquilo, ó, o espino já me viu, calma, eu não consigo nem tomar água, que que é isso? Sério? Sério? Corre, 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 vou fugir, vou fugir, ó, o espino tá ameaçando, tá, ele gritou e agora, como ele perdeu de vista, eu, acabou parando, beleza, consegui fugir, mas eu tenho que tomar água logo, sério, tenho que tomar muita água. É verdade, ó, felizmente, parece que aqueles alossauros saíram mesmo, o espino tá do outro lado, então, ele não vai me enxergar aqui, e a gente vai poder saciar um pouco a sede, perfeito. Minha nossa, eu também tô com muita fome, eu também não tô enxergando nenhum outro herbívoro, nada, aí, ó, finalmente cheguei, beleza, tomar uma aguinha, vamos abastecer completamente, isso aí, isso aí, pelo menos, vai conseguir me recuperar, aí, tá subindo agora, aí, depois, a gente já caça alguma coisa. Muito bom. Como a gente é pequeno, então, a gente não tem muitas opções, infelizmente, a gente acaba caçando, tipo, sei lá, vaceratops, acaba caçando, ahn, orodromeus, piscitaco, pra tentar sobreviver, mas eles tão gritando demais aí, ó, pronto. Agora eu tô aliviado. Olha lá o espino, ó, eu acho que o espino vai enfrentar. Ih, rapaz, eu acho que ele vai enfrentar os... os Tiranossianos Rex. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou tentar pegar aquele Ava Ceratops, o legal é que eu tô aqui caçando no perigo. Eu rio na cara do perigo. Só deixa eu comer aquele bichinho ali, que vai ser importante, vem, 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 aí, 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 já era, morde, morde, aí tomou uns mordidos e vazou. Ó, o espino tá ali ainda. O espino foi pra cima, tá lutando lá, ó, olha lá, ih, já era. Ih, o espino se deu mal. O espino se deu mal, tomou mais mordida, acho que vai cair. Ó, voltou pra água, tá muito ferido. Ele tá com a perna quebrada agora. Os Tiranossianos Rex tão brincando com o espino. Vou me aproximar. Agora que o espino tá ocupado ali com eles, tá de boa pra nós. Aí eu até dei uma mordida aqui no... Chegou um Giga do nada, véi. Opa, é um Giga. Ah, não, 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 não. Tá ameaçando, ó. Ih, o Giga entrou na brincadeira. Da onde vem esse Giga? O cara apareceu atrás de nós do nada. Ó, foi pra cima. Vai atacar. Ih, acho que ele roubou a carcaça ali. Deixa eu ver. Não, não roubou, não. Não roubou, não. Os Tiranossianos Rex tão em volta lá da carcaça ainda. Beleza. Vamos caçar aqui porque a minha carcaça é esse Ava. Vem aqui, Ava. Ih, eu tomei um drible do Ava. Ah, não, consegui. Beleza. Vamos comer. Ó, o Giga tá ali, ó. Tá lendo pra gente. Não. Acho que ele nem viu, nossa. Tô de boa aqui com a minha carcacinha. Caraca, achei da Apex aqui, véi. O espino deitou, agora o espino não vai sair daquele lago nunca. Vamos comer aqui, ó. Pronto, me alimentei. Deixa eu sair. O Giga não me viu, não me viu. O problema é que, tipo, eu não sei se ele vai ser hostil comigo. Ele pode não ser hostil, mas ele pode ser hostil. E assim que me enxergar, pode querer me caçar. Bom, pelo menos o espino agora deitou, tá lá no meio da água. Ó, o Giga foi lá pro outro lado. Os Tiranossianos Rex, eu não sei pra onde eles foram. Devem tá ali em volta da carcaça ainda, sei lá. Beleza. E eu tenho a minha já. Olha só, no final das contas, nem precisamos ir em outro lugar. Ficar por aqui mesmo. Vou deitar aqui, me recuperar agora. Aquele Giga do Tossauro tá lá do outro lado. Ele pode ser amigável ou não, né? Mas a gente não sabe. Então eu não vou me aproximar dele. O espino tá ali deitado na água. E os Tiranossianos Rex estão com a carcaça deles. Então por enquanto eu tô safe. Tô seguro. Eu posso ficar por aqui. Até é bom porque se chegar algum... Por exemplo, um grupo de Alossauro. Eles viram aqui os predadores e foram embora. Então de certa forma é bom pra nós nos protegermos. Ficar por aqui. Né? Conceito de estratégia. Bom, enfim. Vou ficar deitado aqui me recuperando. Ainda falta um pouquinho. Aí depois a gente... Continua comendo aqui a carcaça do Ava. Sei lá. Mas vamos ficar de olho. Seis horas e meia depois. Olha só. Tá indo pra cima. Vai morder. Mordeu. Mordeu. Ih, atacou o espino. O espino tentou se defender, mas não conseguiu. Olha só. Vai morder de novo. Ih, vai derrotar o espino, véi. Olha ali. Tá derrotando. E eu escutei outro espino também. Deu longe. Mas ele tá muito longe. Olha só. Eu acho que ele vai conseguir derrotá-lo. Ó, mordeu. Vai dar mais uma mordida. Ih, o espino tá muito ferrado. Bom, a gente pode se aproximar. Por quê? Porque ele tá focando o espino. Tu tá de boa. Ó, tomou mais mordida. Ih, rapaz. Mas ele tá bem machucado. Eu tenho que cuidar pra não vir pra cima de mim. Vai que ele decide me atacar, véi. Mas eu tô de boa. Tô longe. Sério. Agora o espino não tem como ficar nadando. Porque ele tá sangrando demais. Sério que tu vai deitar aí, Giga? Aqui tem coragem. Eu tô que nem o comentarista aqui, né? É verdade. Ó. Se levantou. Ele deixou o espino sangrando demais. O espino tem que deitar logo. Senão ele vai acabar falecendo. Ó, já deu umas mordidas. Ó, deu mais algumas. Será que ele vai cair dentro da água? Ih, eu acho que o espino vai falecer dentro da água. Coitado do espino, velho. Sério. Tipo, ó, faleceu. Falei? Faleceu dentro da água ainda. Ih, rapaz. Vai sobrar pra nós. Corre, corre, corre. Agora que o espino caiu dentro da água, ele não vai ter como comer. Você tá falando sério? Não me casse, por favor. Ah não, ele vai deitar. Ele vai se recuperar. Ah não. Tá tranquilo. Ó, tá mandando amizade ali. Imagina os tiranossos do sexo acabarem com aquela carcaça e ir pra cima do Giga. Vou mandar amizade pro Giga, vamos ver. Ó. Ali ele, ó. Ó. Amigo, amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele é amigável. Ou se ele vai me expulsar. Ó a cara dele ali, ó. Ele tá procurando. Mandou amizade. Aí, ó. Mandou amizade pra ele. Tá, ali é amigo. Beleza. Eu espero que ele não me casse. Eu vou até passar perto dele agora, porque a gente é brother. Aqui, ó. Aqui. É, eu tô me sentindo um... Adorável. E aí, bro. Valeu. Mandou amizade. Tá de boa. Ó, mandou de novo. Hehe. Tá tranquilo. Eu tô aqui 0,696. Falta bem pouquinho agora. Vou tomar uma aguinha. O espino de fato tá afundado agora aí na água. Já era pra ele. Coitado, velho. O cara tava de boa aqui. Foi atacado por T-Rex. Depois foi atacado... Eu não digo que é o Otossauro. Cadê? Aqui tá ele, ó. Olha ali, ó. O corpo dele tá aqui embaixo da água. E beleza. Mas foi bem. Parabéns. Muito bom. Você jogou muito, Giga. Jogou muito. Tudo bem que roubou ali a carcaça... A carcaça não, né? Roubou ali a luta dos Tiranossauros. Mas tudo bem. Foi bem. Foi bem. Parabéns. Aí honrando a nossa raça. Que giga. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Ó, vocês ouviram? Foi filhote de luta isso. Deve tá aí no meio. Enfim, vamos correr pra cá. Ó, ó. E dar mais algumas mordidas na nossa carcaça de água. Por enquanto eu tô aqui, né? Como um comentarista, mais ou menos. É que a gente não tem muito o que fazer, porque a gente é filhote. Então, o que a gente vai caçar, né? Outros filhotes? Ou se não, dinossaurinhos minúsculos. A gente não tem muito o que fazer mesmo nessa idade. Só tem que ficar aqui cuidando dos perigos. E, né? Atento a tudo. Enfim, eu vou deitar mais pra dentro. Porque vai ser um problema se aquele giga do nada decidir querer me atacar. E eu também não posso ter visto de longe, né? Tem isso. Bom, eu vou ficar deitado aqui. Já está ficando de noite, como vocês podem ver. Aqui, aliás, dá pra ver até, ó. É 2h22. Começa a escurecer ali pelas 4h. Sim, é bem errado isso, mas é assim mesmo. Então, vamos ficar deitados aqui, bem de boa. E aí, né? Depois a gente volta ali e come de novo. Mas, bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Até mais e até o próximo episódio do nosso Jiguinha. Até a fase adulta. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.